Homem, o que você vai fazer? Calma, calma, meu Deus do céu, o Steli, tá um perigo isso aqui, homem? Mano, eu achei que era comigo, velho, o que tá acontecendo? Eu achei que era aqui, ó. Que susto. Aqui, ó, olha aqui, ó. Tá sofrendo, coitadinho, tá tipo eu no New World aqui, homem, olha isso. Ah, de ré, velho, ó. Se liga, Steli. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Pô, essa bazuca já encheu, mano, não tô conseguindo descarregar. Já, já. Não, não encheu, não. A minha tá, pelo menos, eu achei que a outra 40 mil tá com quantos? Que eu também vou ter que descarregar a minha máquina daqui a pouco, hein. Ah, que tipo, eu tô brabo, mano. Eu não quero descarregar, velho. Lembra que a máquina é bugada pra descarregar aqui e ficar no cano dela se eu for muito curto? Descarreguei a primeira vez, né, mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma gambiarra de coisa aqui que depois... Eita, corta. Ó. Aqui nós vai de ré. Mano, isso aí é o mesmo pra ir de ré com o trator com esse peso, né, mano? Dizendo uma tonelada de ré, velho. Ô, galera, o fainho, por que você tá indo de ré? Tá ali em cima? Eu também não sei, velho. Tá mostrando os teus dons de ré? Não, não. Recuperei, vocês lembram que eu tava na Havaia a semana passada, pesada? Finalmente recuperei meus dons de motorista e agora vocês podem soltar o hashtag motorista aí. Mereceu, pai. Pai, o fainho, eu queria falar pra você não, mas com essa daí é fácil, vem fazendo isso aqui, articulado. Ah, você quer brincar? Pera, então. Daqui a pouco eu vou lá. Daqui a pouco. Ô, rapaziada. Verdade, mano, da hora. Rapaziada, eu acho que eu vou mexer na minha colheitadeira hoje. Mano, acho que enfim, chegou o dia, viu, Renan? Aham, encheu. Encheu, beleza. Você vai ter que pegar agora a diagonal, mano. É. Diagonal? Diagonal? Diagonal. Diogo. Porque não tem campo, só ali, porque a colheitadeira do fainho tá cheia. Não, eu vou mexer na minha máquina agora, mano. Ah, tá. Se eu for interromper vocês, eu ia falar. Lembra que eu tinha colocado o amendoim velho aqui em cima do caminhão? Aham. Tá tacando o novo por cima agora pra os caras não verem. Olha que sapato, rapaziada. Um malandragem. Um malandragem. Um malandragem. Olha, rapaz. Ô, por que que você não deixou pro Renan comer os amendoim velho, mano? É, Renan. Verdade. Fazer um pé de moleque. Vou falar onde que eu vou socar os amendoim velho, viu? Ó, mas galera, eu acho que hoje, enfim, chegou o dia da gente saber que essa colheitadeira aqui também fica grande, mano. É. Stary, falando nisso, nós não devíamos buscar mais uma buzuca? Cara, seria interessante, hein, mano. É, uma 40 mil, mano. Seria interessante, mano. É trabalhar, cara. 40 mil? Do jeito que vai indiquíduo, eu tenho que pegar uma de 150 mil, se tiver. Não tem como não, mano. É muito. O que que você acha, Renan? É muito rápido pra encher, mano. Ah, não sei. Aí eu espero que venha. Vamos trabalhar mais um pouquinho, pô. Daqui a pouco. Vamos encher mais uma colheitadeira, né? Vai lá. Beleza, só pera mais um pouco. Ó. 11%. Tá enchendo aí? Eu faço completão no miocão aqui. Vai faltar o da frente. Mano, a minha máquina tá pela metade ainda, que eu fico com a bazuca de 19 mil lá e não deu de cheira. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Pô, essa máquina aqui, mano. Essa outra bazuca aqui. Qual? Tem uma história aqui. Por que que você levou ali 19 e deixou a outra aqui maior? Ah, pra jogar o menduim véio, verdade. Ah, é. Foi por causa do menduim véio. Por causa que eu ia falar, né? Não tem lógica. A outra tem mais capacidade, né? Mas, enfim. Agora eu lembrei. Foi por causa do menduim véio. Ainda bem que você falou. Ele tá até esquecido. Culpa do fainho. É. Que vai tá colhendo o menduim aqui. Menduim. É. Tudo culpa dele. Tá, minha coleta dele tinha GPS, mano? Não tinha não, galera. Pelo que eu tô vendo. Cara, isso aqui me dá um toque ver esses, esses, nossa, esses reboques deslizando lá e que não é minhoca, mano. Minhoca. Minha coleta dele não tinha GPS, mano. Não? Como que não tinha? Não tinha não, porque não tá pago. Não tinha acompanhado, não? Uai. Ah, eu acho que não tinha. Eu vou mudar o tanque dela e vou aproveitar pra mudar o cano também, porque o Renan viu que o cano tava bugando, mano. Verdade. O cano dela tá muito pequeno. É melhor descarregar, tá dando ruim. Ó, tem um cano aqui de 8 metros, rapaziada. Acho que isso aqui vai dar, hein? Uma pergunta, está de pra vocês, a descarga do menduim tá invisível também? Tá, tá, tá. É, eu não tenho visca. Ele tá dando uma travada. Ah, travou. É porque eu mexi aqui, tá? É porque eu troquei o negócio da máquina, mano. Ficou com mais de 22 mil litros. Sério? Sério. Caracolos. Calma aí. Eu quero ver agora, não dá, rapaziada. Deu, hein, fainho? Deu, Renan. Deu, deu. Consegui, consegui. Tá, beleza, então. Então a gente pode voltar a trabalhar. Pressão na balada aqui, rapaziada. Ó, amendoim piscando tudo. Será que isso aqui vai dar pra... Tipo, esse motor dessa coletadeira vai dar pra puxar, mano? Pera, deixa eu dar uma conferida. Ah, mano. De quantos mil que foi, Stade? Quanto tava antes e pra quanto foi agora? Cara, tava de 14 mil. Foi pra 22 e tanto, mano. Não lembro. Foi mais de 22. Ah, mas acho que aguenta, velho. Senão não ia ter capacidade dela. Por isso que eu vi, mano, que tava baixo demais o jogo. Galera, peço desculpa aí, mano. Não tinha percebido. Agora que eu fui ver, o jogo tá abaixo, mano. Ah, você baixou aquele dia na live até que eu falei pra você que não tava não pra escutar, né? O que que tava abaixo? O som do jogo? Só no jogo. O som do jogo. Ah, entendi. Que era o gráfico que tava abaixo. Não, mas agora já tá resolvido agora, pelo menos. Depois de ter gravado os quatro vídeos, todo com o áudio baixo. Ô, mas o fainho, ele tem a capacidade, cara. Só que ele tem que trocar o motor também. Eu não troquei, tá ligado? Ah, então talvez ela vai penar um pouco. Se ela tá com o motorzinho fraco, a capacidade é alta, Stade. Ela vai dar uma penadinha. Eu acho que não, mas vem sim. Vamos ver, vamos ver. Como é que vai ser, mano? É. Tenho certeza. Ah, tá indo de boa. Tá indo suave? Deixando aquela encheida, não vai ver o resultado. O único ruim, cara, é o meu... Eu vi que é a gasolina minha, mano. O diesel tá acabando. Ah, tá. Esqueci de encher, mano. Eu tô pela metade, mano. Ô, louco. Mano, pior que eu também... Eu vim fazer a colheita, eu não mexi em barra de corte, não mexi em nada. Só vim direto pra colheita, velho. Quanto que tá andando aí, colhendo? Dez. Então tá tranquilo, barra de corte. É, aqui tá dez também, mano. Aqui também, tá dez. Só que a... A manutenção da CR tá um pouquinho embaixo, né, galera? Ah... Aí já colica a rola de novo aqui, porque não encheu. Meu Deus, mano. É muita amendoim, galera. Você tá doido? Ó, minha vai encher também. Cara, por mais... Pô, a gente tava na bazuca de 24 agora, mano. Sim, sim. Por mais que a gente tenha colheitadeirão, mano, o negócio tá dando muito trabalho ainda, Tá louco? Tá. Tá, eu vou pegar teu CTR, tá? Pra colocar a bazuca. Beleza. Pega lá. Eu já vou direto pra lá. Aí, ó, pesado. Reboque ninja. Mas não é acabou, mas é ninja, pesado. Olha só isso daí, ó. 24 mil. Beleza. Caradinha, boa. Beleza. É, uai. Agora a gente descarrega aqui, ó. Caraca, galera. Olha isso, mano. Tá subindo morro de boa carregada, velho. Sério? Leitadeira bruta, mano. Cara, será que compensa com duplar a roda dela, galera? Deixa essa largona mesmo. Larga bonita. Mano, a largona é bonita, velho. Isso que eu ia falar. É, não é o que o pessoal vai falar. Opa. Opa, bom? Bom, sim. Ó, eu vou tomar uma água aqui, que eu tô com a garganta seca, galera. Então tome água vocês também, senhor, agora. Tomar água que é bom. Uma aguinha pesada, porque o amendoim vai dar coceira em tudo. E outra, pesada, eu tô achando que se nós for fazer alguma live da coleta disso daqui, lá na roxinha, vai levar umas 3, 4 horas de live, no mínimo, pra coleta disso, velho. No mínimo. É, porque tem uns dois campos. Se for em live, mano, eu curto, tá ligado? Porque a gente troca ideia, eu vou conversando com a galera, então passa o tempo. Agora em gravação é diferente, mano. É. Rapaziada, só uma dúvida. Quando a gente tava mexendo com a amendoim, era só esse campo aqui, mano? Ou era os dois? Era, acho que esse. Era os dois. Os dois. Mano, eu acho que era só um campo, Renan. Era só um campo. Nós tá muito mais ferrado que antes. É. Lembra, Renan, que nós mudamos depois pra lá, quando tinha o choco, pra lá, quando acabou o amendoim? É verdade. Nós tá muito ferrado. Ó, vem pra um lado. Nós tá perdendo o mesmo jeito, sabe por quê? Porque quando a gente colheu com aquelas coletadeiras, tá certo? A gente sofreu, certo? A gente tá com coletadeira boa aqui agora. Só que a outra vez, a gente não tinha o outro campo. Agora a gente tem. Então, tem a coletadeira grande? Não vai ajudar quase nada, porque não vai demorar muito mais. Vai ajudar do mesmo jeito, só que não quer dizer que vai ser mais rápido, porque tem mais campo. Traduzindo, nós tá cagado com qualquer jeito. Lascado. Tamo lascadinho. Hashtag lascadinhos, quem tá assistindo o vídeo até aqui, rapaziada. Hashtag lascadinhos, bebê. Chama, filho. Rapaz, eu só sei de uma coisa. Carregar ali pra poder passar. Eu só sei de uma coisa, galera. Os caminhão tá quase cheio, mano. Daqui a pouco vai ter vindo. Opa, venda de bendoim, rapaz. Eu gosto, rapaz. Mano, se eu falar pra vocês que eu já quero vender, não. Eu já quero trocar a cor do FMX de novo, mano. Caraca. Sei lá, não me acostumo com a cor que tá lá. Ele vai gostar, só quando tiver rosa. Ah, sai de fora. A cor da Scully. Chega de coisa rosa. Chega de coisa rosa. Tô de boa, tô suado. Tá de broa? Tô de boa, tô de boa, mano. O negócio rosa pra mim é só as coisas que vocês me estrolam. Quem trola o Cefanhinho? Os caras ainda perdem. Ninguém trola o Cefanhinho. É. Tudo rosa. Imagina, imagina. Os caras vão dar um chapéu rosa. Não, aí. Cara, aqui eu já vi um Pimpão. Quem que foi que aquela vez editou o chapéu pra nós? Era o... Eu acho que foi o Pimpão. É o Pimpão, pô. Foi o Pimpão? Eu já conheço o Pimpão com o chapéu rosa da New Holland pra mim. É isso. É incrível. Ih, rogou de novo, galera. Aquele negócio lá de misturar com a cultura. Ó o bonézão aqui. O chapéuzão da John Deere ali pesado dentro do... Não, mas é engraçado que na vida real aqui, ó. Eu bonitinho com o boné da New Holland colando com uma John Deere, né? Tipo a hipocrisia. Tá bom? Ah, as duas marcas são massa, mano. Então? Não, massa aí não. Longe de nós. Agora nós estamos de John Deere. Pô, engraxadinho. Desculpa. Momento piada bosta do dia. Vai enfiar um buraco sem ter a cabeça, vai? A placa, mano. Embaixadinho. Ela reflete. Tem que ser uma cabeça grande pra caber a terraçadeira, até porque... Um buraco grande, né? Vou agradecer ali o Holland que me mandou um boné grande, senão não ia servir na minha cabeça, né? Ô Renan, sabe o que a gente vai precisar pra achar um buraco que foi enfiar a cabeça? Ah. Achar aquelas máquinas lá de escavadeira, tá ligado? Aquelas de mina. Que é aquela maior do mundo. Furam um buraco no chão. Eu já achei que o Stallion ia falar agora dos avestruz que enfiam a cabeça debaixo da terra, tá ligado? Não, mas a diferença deles é que eles têm a cabeça pequena, tudo não cabe. Infelizmente. Infelizmente. Ah, galera, pelo que eu tô vendo, só meu caminhão tá meio vazio ali, mano. Tá quase, hein? É. Tá quase. Encheu já de novo. Já vai 48 mil litros aí, já. Então, vai encher. Calma aí. Já tá cheio a minha coletadeira aqui e a basura já também. Ó, o Dufain descarregou? Encheu no véu? Encheu? Agora vai acabar de encher o do Renan, eu tenho certeza, que vai descarregar mais 20 mil litros aqui. Tá louco, galera. Quantos litros tá isso aí? Cara, eu já descarreguei, mas é 22 e alguma coisa. Eu acho que a tua ainda é maior. Tá tudo lascado. Olha, 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 olha. Ué, tá dando um monte de praia com isso aqui na minha CR. Eu acho que a CR do Renan é 24 mil litros, não é? É. Não, ó, 22 e uns quebrados. Ah, então as coletadeiras é meio parecido, mano. É. Deixa eu ver, galera. Eita, pega a minha CR, tá querendo dançar funk uma hora dessas. É. Mano, eu ia mostrar a capacidade de todos os coletadeiras, mas deixa pra rapaziada comentar aí. Qual que é a maior, galera? É. Depois você vai descobrir depois. Eu acho que é X9 ainda. Beleza, eu vou ficar só falando. É. 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 Brincadeira, rapaziada. Quem curtiu o vídeo, solta o like. Deixa seu R nos comentários. Valeu. Até o próximo vídeo. É isso aí, rapaziada. Valeu pela companhia. Deixa o R nos comentários, que a Zé Falei falou.